E ainda tem o confronto direto no final do mês, no dia 30, no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Pelo menos pra quem tá acompanhando de fora, essa briga tá maravilhosa, né, Trajano? Tem muita gente vendo de camarote, né? Queria tá indo nessa briga e matar fora. Queria. Queria matar fora, tá vendo de camarote. Olha, o Flamengo surpreende ao jogar sem os seus principais jogadores, alguns dos seus principais jogadores, e jogar bem, né? Jogar bem. Agora o Flamengo tem o desfalque do Bruno Henrique, que é um jogador muito importante. Além dos que tão jogando o Isla, o Rascaeta, o Gabigol, o Everton Ribeiro. Mas é um jogo, em tese, fácil pro Flamengo. Futebol, essas últimas rodadas mostraram que não tem jogo fácil. Supremo, muito time menor, de menor expressão, que tá lá embaixo, ganhou do time lá de cima. Mas aí, favoritaço o Flamengo, e o Flamengo tá querendo brigar nas três frentes. Seria um fato inédito, né? Um feito inesquecível pra torcida rubro-negra. Ganhar a Copa do Brasil, ganhar brasileiro, ganhar libertador. Já imaginou? O país viraria de perna pro ar, com essa imensa torcida rubro-negra. Uau!